Não há dúvida preta, de novo, querem tirar Lula da vida política e das lutas pelos direitos do povo. É uma nova armação. Durante evento em Belo Horizonte, o ex-juiz que condenou Lula sem provas afirmou ser essencial a execução da pena após decisão de segunda instância. O Supremo Tribunal Federal decidiu há poucos dias que isso é inconstitucional e que a regra é que só se pode cumprir pena quem já tenha sido condenado em definitivo. Foi essa decisão que permitiu libertar Lula. Agora, Moro quer que o Congresso mude a Constituição para negar a decisão do Supremo. Foi uma estreita maioria de um único voto no Supremo Tribunal Federal que permitiu que fosse respeitado o direito constitucional de presunção de inocência. A liberdade provisória de Lula é uma conquista democrática, mas uma conquista parcial. Desde junho, a defesa do ex-presidente pediu ao STF que anule os processos, já que as decisões de Moro contra Lula foram pré-fabricadas. Através do site O Intercept, nós comprovou-se aquilo que nós falávamos, que foi uma armação entre o então juiz Sérgio Moro, a promotoria da Lava Jato, que fez uma armação para poder condenar o presidente Lula, para tirá-lo das eleições de 2018 e pior do que isso, tirá-lo da política brasileira. Nossa luta foi crucial para Lula sair da prisão. Agora seguimos a batalha para que a inocência completa de Lula seja reconhecida e seus direitos políticos recuperados. Lula, livre entre nós, dará grande alento à luta de resistência ao desmanche do Brasil que está sendo promovido por Bolsonaro, o desmanche da democracia, o desmanche dos direitos sociais, alinhamento automático do país com os interesses estrangeiros. Nós estamos convictos de que a luta democrática precisa subir. E agora energizados por essa vitória nessa primeira batalha. TRF4 julga na quarta, dia 27 de novembro, se o processo do sítio de Atibaia deve voltar à fase de alegações finais. Isso acontecerá se o tribunal aplicar a decisão do Supremo de que delatores falam antes de delatados. O TRF4 também pode, na mesma sessão, anular a sentença que a juíza Gabriela Hart copiou de outro processo para condenar Lula. O recado é claro. A campanha continua e tem mutirão sábado e domingo. E nós precisamos estar organizados em cada comitê via WhatsApp, em cada cidade, em cada bairro, para possibilitar a nossa conversa com a população, para explicar o que está acontecendo com o Brasil com a supressão dos nossos direitos. Só assim nós vamos ter muito mais liberdade e muito mais direitos. A Comissão de Mobilização dos Comitês Lula Livre e do PT de São Bernardo, por exemplo, já se reuniu para organizar o próximo mutirão. No mutirão vamos distribuir um jornal com um manifesto de 14 personalidades brasileiras que exigem do STF a anulação dos julgamentos de Lula. Não perca o sétimo mutirão Lula Livre no fim de semana de 30 de novembro e 1º de dezembro. Os apoiadores e apoiadores da campanha mandam avisar. Não tem trégua na luta. É por isso que continuam as mobilizações no Brasil e no exterior, exigindo a anulação dos julgamentos injustos do ex-presidente. As ruas de Belo Horizonte foram tomadas pelo coral Mil Vozes por Lula na manhã de domingo 24 de novembro. Saindo da Praça Afonso Arinos, os cantores percorreram o centro da capital mineira pedindo a liberdade plena do ex-presidente. Quem acompanhou a multidão foi o trompetista Fabiano Leitão. Em Recife teve pedal Lula Livre passando no Marco Zero e ato pela liberdade de Lula na Pracinha do Diário. Grupos de Olinda e Camaragibe organizaram manifestações pedindo a anulação dos julgamentos. Em Curitiba aconteceu um ato por Lula Livre em frente ao Ministério Público Federal. E não tem Lula nesse boletim, não? Tá bom, Preta. Vamos mostrar as imagens de seu emocionado encontro com ele. Assim melhorou. Desde que deixou Curitiba, o ex-presidente se reúne com pessoas que estão apanhando a luta para provar sua inocência. Lula esteve com lideranças no Movimento dos Atingidos por Barragens e agradeceu a mobilização do grupo. Lula também esteve com o ex-primeiro-ministro espanhol José Luiz Zabateiro. E durante o sétimo congresso do PT em São Paulo, Lula recebeu da delegação cubana uma placa comemorativa pelas duas milhões de assinaturas coletadas em Cuba. Em Londres, no Reino Unido, apoiadores e apoiadoras de Lula pediram a anulação dos julgamentos injustos no evento Adelante Latinoamérica Conferência 2019. Lula livre. Lula inocente. E aí Lula livre. Lula livre. E aí Obrigado.